Salve, doutores! Meu nome é William Reis e você está chegando agora aqui na Escola de Holders. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as empresas na nossa Bolsa de Valores que estão se beneficiando com essa crise que a gente está vendo aí entre Rússia e Ucrânia, né? Esse conflito que está tendo. E aí, doutores, esse conflito que começou a ser desencadeado quando a Ucrânia resolveu entrar para a OTAN. E aí a Rússia não ia deixar isso acontecer, porque se a Ucrânia entra para a OTAN, a OTAN vai ficar muito próxima ali do território russo. Isso aí é algo arriscado para eles, então eles não iriam deixar. E aí nenhum país pode entrar para a OTAN se ele estiver com algum tipo de conflito, né? Então a Rússia fazendo essas ameaças aí de invadir a Ucrânia, acaba que a Ucrânia ficando nesse conflito não pode entrar para a OTAN e aí nesse meio tempo eles vão ganhando aí tempo para poder conversar, ter todas essas negociatas que a gente está vendo aí e aí vão ganhando tempo, né? Então, doutores, olha só, nesse momento que a gente está conversando aqui, a Bolsa Russa está caindo ali, ó, mais de 13%, tá? Olha só, olha aqui a Bolsa deles caindo ali, ó, 13%, né? Se a gente pegar desde quando começou todo esse conflito aí, a Bolsa Russa vem caindo bastante, né? Olha só a queda forte que está tendo. Aí o candle de hoje, ó, que eu estou mostrando para vocês ali de 13% de queda, né? Então acaba que eles estão sendo impactados sim, tá? Olha só, só caindo aí a Bolsa deles, por causa que, enfim, tendo todo esse conflito aí fica complicado, a Rússia pode sofrer fortes sanções, né, econômicas. E aí, doutores, seguinte, a Rússia ela é o grande exportador ali para a Europa, eles vendem muitas commodities ali, tá? Então eles vendem muito ali gás natural, tá? Por exemplo, a Alemanha mesmo, 50% ali da energia dos caras vem da Rússia, né? Então acaba que se os países se juntarem fazendo uma sanção econômica muito forte ali na Rússia, de onde é que esses outros países vão exportar gás natural? Porque eles precisam disso, que tem que produzir, tem que fazer ali o país girar, tá? Então acaba que empresas aqui no nosso país que produzem esse tipo de commodities acabam se beneficiando. E aí eu vou trazer para vocês 4 empresas que se beneficiaram bastante desse momento que a gente está passando, tá bom? E aí eles a gente tem Petrobras e Prio 3, tá bom? E aí olha só, Petrobras vocês todos já conhecem, tá? Uma das maiores empresas ali do Brasil e uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural do mundo. É líder mundial de desenvolvimento de bacias offshore, tá? Prio 3, famosa PetroRio, você também deve conhecer se você já é mais ativo de bolsa, tá? É uma empresa independente de produção de óleo e gás natural do Brasil, tá bom? Está lá na bacia de campos. E é focada em investimentos de recuperação de ativos ali em produção, tá? Então olha só, ambos ali produz gás natural, tá? Passando aqui, a gente tem também aqui a PetroRecôncavo, essa empresa que fez IPO recente, tá? A gente vai esmiuçar um pouquinho deles ali nos números. E a Enalta, tá bom? Então olha só, a PetroRecôncavo, operadora independente de petróleo e gás, especializada ali em campos maduros de bacias terrestres onshore. E aí a Enalta, empresa que se destaca por ser uma operadora independente de petróleo e gás natural em águas profundas, tá? Então doutores, percebe que todas elas trabalham ali com a questão de gás natural, que é uma comoste muito forte ali da Rússia, né? Então acaba que com essas sanções que pode acontecer com a Rússia, os países que precisam dessa comoste vai ter que procurar em outro local. E aí acaba que essas empresas vão se beneficiando, né? Então eu trouxe aqui pra vocês o gráfico dessas quatro empresas de 2022 pra cá, tá? Então percebe que olha só, a Petro, por exemplo, subiu 15%, quase 16% nesse período. A Reconcavo ali, ó, subiu 21% nesse período. A Prio 3 subiu 23%, quase 24%, né? A Enalta subiu 26%, então percebe que eles estão se beneficiando muito aí desse momento, dessa crise que a gente tá passando aí no mundo, tá bom? E aí doutores, o racional se dá por tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês ali no início do vídeo, devido a essas sanções que pode acontecer com a Rússia, tá? Então eles estão se beneficiando, a gente tá vendo aqui os números, né? E viu o porquê, por causa da questão ali do gás natural. E aí doutores, essas são empresas bem conhecidas aí na nossa bolsa de valores, tá? Exceto aqui a Reconcavo, que talvez você não conheça, eles fizeram IPO recentemente, tá? Os números deles ainda ficam um pouco cru pra gente tá analisando, porque a empresa abriu capital recentemente, então a gente não tem tantos dados, tá? Mas eles tem ali, ó, mais de 5 bilhões de valor de mercado. E aí indo diretamente ali pra parte dos números contábeis da empresa, a gente só tem 3 anos ali de balanço completo, tá? A empresa deu lucro ali em 2018 e 2019, mas em 2020 deu prejuízo, tá com dívida controlada, fluxo de caixa, enfim, ok, tá? Então a empresa ainda é muito nova pra gente fazer uma análise um pouco mais esmiuçada, mas devido a produzir gás natural, é uma empresa que está também se beneficiando aí desse momento de alta que a gente tá passando, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, se você gostou do nosso conteúdo de hoje, um vídeo bem rápido, bem simples, bem direto, então já se inscreve aqui no nosso canal. E se você gostou da nossa escola e quer apoiar aqui o nosso projeto, adquira o nosso livro Mercado de Capitais para Iniciantes, tá? Eu ensino tudo que vocês sobre Bolsa de Valores, então o link tá aqui abaixo, adquira o livro pra poder você fortalecer aqui a gente. E vou ficando por aqui, cordial, abraço pra todos vocês, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho